Ah, Leipo Sobrando aqui, quem fala é o Nicleer One Hero, estamos aqui pra jogar um Sky Wars E vamos que vamos, e tá bom, deixa eu pegar aqui E bom, agora eu tô com a composição de Swiftness, e bora lá, véi Bora lá, peraí, pega esses itens aqui Pepepepepepepepepu, boa, peguei aqui tudo, nossa, ô, sério, tô muito bem Tanto itens, é, tudo, 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 tô muito bem, tudo, peraí Valeu, falou, parlão, boa, deixou aqui o capacete, protection 2, boa Tá, agora deixa eu ir pra cá Aqui nem Batman, tá ligado, assassino escrito, não vai me matar com essa repulsão não Peraí, boa, matei ele no combo Peraí, ó Ai, acho que não dava pra matar ele, galera, porque ele tava com um K-O-F-P Morre, 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 morre Boa, mas tem dois itens, xixi, xixi Tá, ah, putz, véi, aqui é o rush louco, né, véi Um caboclo, minha Swiftness Tem mais um, nossa, véi Aqui é mais um, nossa, véi Ô, na moral, tô muito rápido Tchauzinho, meu amigo Batman, 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 Batman Nossa, ô, na moral, que combo, véi Tô dando combo em geral Vai voltando pra sua ilha, tá ligado Se não voltar, morreu Ai, meu Deus Vai morrer que nem eu, tá ligado Putz, quem tá me dando flechada? Caraca Tô com medo agora, será? Tem nego aqui Tem nego aqui, véi Tem nego aqui, véi Ai, mano Os caras tão aqui, véi Ai, meu Deus, peraí Meu Deus, véi Ai, agora eu tô com medo Serão Serão, véi Tô com medo, mano Boa, matei Ah, já era Oh, my fucking God Meu Deus do céu Bem, eu pensava que ele ia me matar Sério Mas, é isso, galera Bom Ganhamos aqui a primeira partida Então, bora entrar aqui na próxima E bora lá, galera Bom, lembrando que a textura tá na descrição do vídeo Essa textura é muito na hora Né, vocês viram E bora lá pra próxima partida Bom, galera Entramos aqui na segunda partida Agora, bora aqui Ganhar E vamos que Vamos E bora, vai Vamos, deixa eu pegar aqui Esses negócios assim Assim, assim 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 Boa Caraca Eu já peguei alguns itens aqui Bastante bons Ai, aquele ali tá muito bom Então, peraí Ó, vamos ter que aproveitar esses itens E fazer assim Meu garoto Puxou o pai, hein Queria falar Não, mas puxa o pai Olha, aquele negócio Tem ali, ó Tem ali pro filho Morre Acho que ele deve estar invisível Alguma coisa do tipo Eu entendi Eu coloquei uma poça No meu peito What the fuck Peraí Hum, peraí Acho que tem que colocar Um negócio, hein Ô, namorado Se eu conseguisse Isso é muito mito Mas, tá bem Né Cada Cada pessoa tem que ser horário, né Não é hoje que eu vou Não é hoje, tá ligado Hoje Mas, bora, véi Ai, meu Deus Eu quero chegar lá no fichão e salvo Pra eu matar aquele cara Só que tem que tomar cuidado Vai Vai, fazendo favor Vai Vai, um morreu ali Morreu ali E aquele cara que pode ter matado Pode me acertar Uma poléia X, x, x Pra ele Já Não, não Boa Boa Quem mandou Mandou não O que que eu falei Ai, meu Deus Tô vendo que vai dar Tem que Issing E aí Qual que eu falei Ai, meu Deus Rumo Tem que ir Pravi Morreu Tem que ir Tem que ir Tem que ir Mais um Ah, polvo Morreu GG, véi Um minuto de partida Caraca Vai ser isso, galera Vamos para oakers Entrar aqui na próxima partida E quando eu Entrar aqui na próxima partida Eu volto aqui pra vocês Então Bora Entramos aqui na última partidinha Agora bora caminhar E vamos que vamos Eu tô gravando Sai daqui eu tô gravando Nossa, coitado Sai daqui eu tô gravando Hum, já foram pro meio Queria falar o nome Tá todo meio Pau Não Você é burro, cara Ai, meu Deus Oi Oi Tô com o ícone Pra que? Vem Não, agora vem Agora vem 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 Nossa, prenda na T Prenda na T Prenda na T Prenda na T Acho que já chegou É, chegou no Face Putz Ah, não Acho que tem um Strength Não, não tem Infelizmente Calma aí Nossa, comeu Já era Corre Corre Dá o fora Tchau Filho da mãe Ele comeu Ele fala Paz Não sei o que é Mas de bom Peraí, ó Eu tenho Ponte 1 Ponte 1 Meu amigo Vai querer parar Ou não Ferrou, galera Ferrou muito Se eu tivesse de viking Eu matava Nossa Nossa, visita Ele Oh Jesus Motherfucker Do papi Popo Vai vem Morre, morre, morre Morre, morre, morre Mas peraí Ah, não Matei Toma, véi Jajão, Mauro E bom Galera, esse foi o vídeo Caso gostaram do vídeo Deixa o like Favorito Comentem Se inscrevam Se inscrevam E é isso, mano Bom, textura do peixinho Tá na descrição do vídeo E é isso, véi Tamo junto Valeu Falou Tchau Fui